O ano era 2007, a gente estava fazendo depoimento no Orkut e colocando meia para fazer enchimento no sutiã. E aí Rihanna resolveu parar de fazer a santa e se transformar na Bad Girl e lançou Umbrella, o hit que transformou ela na diva pop. Umbrella é a música de Rihanna em colaboração com Jay-Z, feito para o terceiro disco dela, Good Girl Gone Bad. Quase, inclusive, que essa música não sai na voz de Rihanna, porque anteriormente ela foi oferecida para Britney Spears, que na época fazia total sentido ser cantado por ela, já que ela passou por um surto de guarda-chuvadas, né? Mas aí a própria produção de Britney Spears negou essa música e ofereceram para Rihanna. Ainda bem, né? Já pensou? Umbrella, bitch! No Reino Unido, essa foi a música mais tocada nas rádios durante a década de 2000. Com quase 7 milhões de unidades comercializadas, ela se tornou uma das canções mais vendidas mundialmente. O sucesso dessa música foi tanto que quando Rihanna iniciou a sua turnê, a produção impediu que o público entrasse com guarda-chuvas nos seus shows. Porque, óbvio, né? Todo mundo queria abrir um guarda-chuva durante essa música, mas, por questão de segurança, não podia. Com essa música, Rihanna ganhou o Grammy de melhor colaboração de rap. Esse foi o primeiro dos oito Grammys da sua carreira. Depois de Good Girl Gone Bad, Rihanna lançou mais cinco álbuns. E, atualmente, ela se dedica a fazer os seus fãs de trouxa achando que a qualquer momento sai um novo álbum. Mas, na verdade, é apenas a atualização de suas coleções de lingerie, sapato e roupa. Esse foi mais um TBT da Jovem Pan. Deixa aqui nos comentários onde a gente pode encontrar camisetas tão legais quanto essas, já que foi muito difícil encontrar na internet, porque não se vende muita camiseta da Rihanna por aí. Tchau!